Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Ricard do estúdio e hoje gente, mais uma entrevista aqui no show do Paulo Hoje nós vamos entrevistar, e vocês vão adivinhar, ele é um cachorro, que é grande E ele é de Tom e Jerry, e vocês vão adivinhar, quem é? É o Spike! Salve de mão para o Spike! Vamos lá, pode entrar! Bom Spike, que bom que você veio aqui hoje, tá bom? Hoje a gente vai ver todas as imagens aí, para ver sempre e quando toda vez acontece Principalmente o Tom aí Bom, primeiramente... Oi Paulo Ricard, muito obrigado por me convidar, tá bom? Meu filho, meu filho, o Taiki, teve que ficar lá, então deixei eles cuidando, tá bom? Mas o Taiki, mas eu não podia deixar eles, porque senão você sabe que é como acontece Você fica toda hora me dando raiva, então eu decidi trazer o Taiki aqui, e ele tá se comportando muito bem Ele tá aqui lá, ele tá aqui lá vendo nós Ah, então está tudo bem, então vamos começar Tá? Mas antes de começar, deixa o seu like e se inscrever no nosso canal E ative o sininho para deixar todos os vídeos novos, porque todo dia tem vídeo aqui no canal Bom, agora chega de rolação e bora para o vídeo Bora começar a entrevista Vamos começar da primeira imagem, número 1 Vamos lá, colocando a imagem número 1, vamos lá Bom, como eu estava dizendo, a primeira imagem Temos o Spike aí E segurando o Tom Spike, você pode me explicar Por que que ia acontecer naquela imagem? E o Taiki olhando para você? Eu tô meio confuso Bom, é porque eu tava, eu ia dar uma missão naquele Tom Porque ele, porque ele aprontou mais uma vez E eu ia dar uma missão nele Daí quando eu ia fazer isso, agora o Taiki tava olhando para mim E é por isso que aconteceu, tá bom, Paula? Pode continuar Então tá tudo bem Próxima imagem Ai, outra vez o Tom Ai, Spike Eu já vi o que aconteceu Você pode explicar o que aconteceu mais uma vez? Que provavelmente deve ser o trabalho do Tom O emprego do Tom É... De cachorro quente E que eu queria comer agora Mas já que a gente tá na entrevista Pode ser depois Tá, pode continuar, Spike É porque é o seguinte O Tom É... Ele conseguiu arrumar um emprego aí De... De cachorro quente E aí ele ia comer Só que eu não deixei ele fazer isso Porque essa era a regra Era pra ele trabalhar Fazer cachorro quente E parar todos os clientes E não comer Então é por isso que... Que tá acontecendo nessa imagem, tá bom? Pode ir para a próxima Tá, tudo bem Próxima imagem Eita, nós Ai, mais uma vez de novo O quê? Ou por acaso Vai ser tudo de... De foto com Tom? Ah, não acredito, hein Calma, Spike Vai ficar tudo bem É... É... Vai ter... Vai ter a próxima imagem aí, tá bom? É porque só... É porque as primeiras são tudo de Tom Os outros não Ah, bom, Paulo Eu achei que é tudo Então, como eu estava dizendo Nessa parte Eu estava no geológico E eu estou E a alimentar o animal Só que eu impediu De... De não alimentar os animais Porque isso é proibido Nos elásticos Então, por isso que... Que tá assim Nessa cena Tá bom Próxima imagem Ou um vídeo, pode ser Bom Bom, essa parte É... Eu estava... É... Eu estava... É... Fazendo uma luta Contra aquele gato Preto aí Que... Que me impediu De lutar E... Como que eu sou muito forte E ele também E daí Por isso que a gente está assim Ah, e a parte final Que aconteceu Foi muito engraçado, hein Pode passar Aí para o próximo Pra você ver O que aconteceu Tá bom Vamos ver o próximo Próximo Aquela parte aí Que eu acabei... Acabei sentando Em cima do gato preto Ai, ai, ai Ficou muito engraçado Isso até me deixou de rir Não é, Paulo? Sim Sim, é verdade Me deixou rir Ai, me deixou... Me rir Ai, meu Deus do céu Ai Mas tá tudo bem Tá bom Mas vamos Pro próxima Próxima Imagem Bom Então Essa parte Eu estava tirando Uma sonequinha Doimindo Doimindo Como se tivesse Nada acontecido E daí Aquele tom Maldito Aquele maldito Gato Que sempre Acaba me interrompendo E por isso Que aconteceu Com uma Poa de Futebol E é só isso Paulo Ricardo Bom Como eu estava dizendo É Vamos Finalizar Então O que está acontecendo? Que barulho de rindo É esse? Está acontecendo Alguma coisa Eu acho que eu conheço Muito bem Paulo É o Tune De novo Eu não acredito Que ele está aqui No estúdio seu Ai, meu Deus do céu Ai, seu gato Tom Você vai pagar por tudo isso Volte aqui Ah, tchau Paulo Depois Depois eles vão consertar tudo isso Volte aqui Tom Você vai ter que consertar tudo isso Que você fez No programa Do show do Paulo Volte aqui Então Vamos finalizar A entrevista Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Da entrevista Deixa o seu like Tá? Tchau pessoal Até a próxima Vídeo Volte aqui Tom Tom Volte aqui Não adianta se escapar Você está muito gringado Venha aqui Você vai voltar no estúdio Para consertar Todas aquelas As bagunças Que você Fez Tá bom? Você foi responsável Ok? O que? Você não quer? Então Então Toma Então Olha o soco Toma Isso é Para aprender Uma lição Vai logo Senão Eu vou te dar um soco Hein AHHHHH 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 Obrigado.